Então, muito bem. A gente tava falando alguma coisa... Eu vou querer o Beanie Nights ali que eu deixei. Ô, Henrico, você não quer donuts? Você não quer bolo salgado? Ah, já pego, já. Pega tudo, cara. E Luana, você não vai escapar. Tu vai sentar aqui. Você deu o meu lugar pra Luana agora. Não, não. Não, já falei bastante. Ô, Lu, rapidinho. Já comi? Já comi também o donut. Valeu, família. Tamo junto. Valeu, meu lambeira. Não, o senhor vai vir aqui pra comer. Vai. A regra é clara, mano. Tem graça agora. Tem que vir aqui pra pegar. Casa Grande, Casa Grande tá dizendo. A regra é clara. A regra é clara. Arnaldo. Você vai xerecar no campeonato? Pode isso, Arnaldo. Vai xerecar no campeonato? Vai xerecar no campeonato. Ô, Jean, aproveita que a cadeira tá vazia, senta, come e vaza. É tua chance. É tua chance. Vai lá. Salve, Janzeira. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Não vai falar nada. Tentei extrair dele o melhor. Tentei fazer ele render, mas... Olha lá. Ah, é fofo. Me deu um feliz aniversário. Obrigada, Janzeira. Ô, o Henrico tá nos drinks. Por que tá todo mundo nos drinks hoje? Então, o Bruno arranjou uma vodka aí. Daí eu falei assim, ó, vamos meter um Billy Nights. Ai, meu Deus. Ele é assim mesmo, sabe? Desculpa, como é o nome da sua mãe? Esqueci o nome da sua mãe. Clé? É. Carla. 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 Achei que a Clé é a do Vitão e da Beta. Dona Carla, desculpa. Aí eu falei que ele é o filho da puta. É força de expressão. É força de expressão. A Carla é um amor. Foi força de expressão. Tá. Lu, por favor. É como se eu dissesse... Ai, 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 seu Peralta. É essa a intenção. Eu acho que ela entendeu. É. Gente, aqui temos a Luana, do nosso jurídico, do nosso departamento jurídico aqui dos estúdios. Ela veio comer um docinho. Luana formada em Direito. Luana, você tá terminando a faculdade de História. Já terminei. Terminou? Apresentou o TCC? Graças a Deus. Como é que foi? Ah, foi bom. Assim, não teve apresentação, mas tirei uma nota boa, então, né? Tá ótimo. Fechou esse ciclo, graças a Deus. Ah, porque eu não tenho... Não, isso é coisa do meu departamento, a Bafa. Era pra ter apresentação, mas não tem. Entendi. A gente só entrega o TCC e tchau, federal. Então você terminou a História e também terminou o Direito. Foi. Tá voando, hein? Fiz bastante tempo de faculdade em seis anos, mas... E estágio ainda, né? Eu não sei como ela não ficou louca. Eu sou maluca, você não percebeu? Ah, deu uma percebida, mas não quis falar, né? Isso é elegante. Vocês também podem conhecer Luana como namorada do Monarch, né? Mas o meu nome é Luana, né? Que as pessoas me chamam de namorada do Monarch. Sim, por isso que te apresentei antes com tudo que você faz e tudo que você representa, antes de falar que você é namorada do Monarch, ok? O povo salva o meu contato aqui e fala, bota assim, namorada do Monarch. Eu não tenho mais nome. É Lu? Meu nome é namorada do Monarch agora. Essa veio como Lu. Você também não é de São Paulo. Não. Ninguém é de São Paulo aqui, caramba, só eu. Na minha agenda, todos os meus amigos sempre é fulana do Beltrana e Beltrana da Beltrana. Então, é. Mas é sempre... Não, mas assim, por exemplo... Parece uma conta de Facebook de casal. Não, mas não é tipo, ah, porque a mulher é namorada do cara ou não. Não, mas é sempre tipo assim, Igor da Mari, Mari do Igor. Hum, pra ser fofinho. É assim. Eu sempre boto, tipo, fulano da... Porque eu conheço... Por exemplo, a gente tava falando aqui do nome do... Mula, Vitor. 50 mil, então eu boto Vitor, não sei o que, não sei o que do Vitor. Entendeu? Entendi. Mais fácil pra identificar. Aí o casal separa, aí minha agenda ficou uma bagunça. Nossa. Ô Lu, o que aconteceu? Foi antes de ontem que você explodiu a cozinha? Eita, eu tava fazendo sopa. Aí a panela... Eu fui abrir, ela tava em februra. E foi caldo de sopa pra cozinha toda. Sujou minha roupa. Tudo, velho. Não, eu descendo, eu falei, gente, tá mó cheiro de carne louca, hein? Alguém tá fazendo a festa aí. Eu tava aqui no terceiro andar. Tá mó cheiro de cozido, assim, de carne louca. É, porque pra quem não sabe, eu também sou conhecida como Palmeirinha aqui, né? É. Ela faz bolo, ela faz comida nordestina. Da onde que você é, Lu? É uma delícia. Sergipe. Sergipe. Esse docinho tá gostoso. Minha mãe que fez, hein? Ela fez outro dia um bolo de... Como é que era? Bolo de cuba. Nossa, mano. E bolo de tapioca. É, o de tapioca. Nossa, tava muito bom, Lu. Mano, tava muito bom, com coco. Sim, tava gostoso demais. Coco nunca erra, né? E quando é que você vai começar seu canal, Luana? É, boa pergunta, né? Tá muito corrido, né? Porque tem as coisas aqui no Flow e estudando pra outras coisas, aí eu tava fazendo TCC. Você vai meter uma pós? Eita, tava com... Eu tô fazendo uns cursos de curta duração, sabe? Porque é demanda mais imediata, aí eu... Aí invisto, aí tem aula pra assistir. Tava fazendo TCC, aí você vai botando pra semana que vem, pra semana que vem, pra semana que vem. Ela não para de estudar, Brasil. Ah, tem que ser, né? Correrias. Correrias. Faz seu corre, o que mais que você quer? Ó, quero um... Você não vai escapar, Caião. Não deixa ele ir, por favor. Segura ele aqui, que ele é o próximo. Caião, manifestário. Tá bom. Tô convencendo todo mundo assim, mesmo eu falando que não queria que fosse uma festa especial de aniversário. Não teve bolo pra você hoje, tipo, feito aqui, né? Porque aqui todo dia tem bolo, né? É, hoje não fizeram, porque eu não sou o Lua Santana. Mas você é a responsável. É, o Lua, você que deveria ter feito, hein? É verdade, eu não sabia que era o seu aniversário. Não sabia? Que consideração, né, Luana? Obrigada, viu? Ninguém me avisou. Caramba, a próxima vez eu vou te avisar. Tá bom? A gente precisa fazer uma agenda de aniversário da equipe toda, porque antes com 10 pessoas era mais fácil. Quando é que é o seu? É verdade, o meu é em setembro, 25 de setembro. Ah, então tá chegando, perto do Vitão. Então a gente já sabe que vai ter festa próxima. Do Monarca é em agosto? É Bruno, 17, Clê, 17 e Sérgio, 17. É. Vai ser um aniversário triplo aqui. Ô louco, essa frase ficou... É, difícil. O seu é dia 17? Não, eu vou... A Clê tem que falar. É dia 17? Mas o Bruno, o Leonino, 100%. Então vai ter festa tripla aqui, meu irmão. Tá, maluco. Vitão, fique avontes. Não, a Clê não é tão Leonino assim, não. Muito bom, né? É, mas não é muito das características do Leonino. Rei dos Dunnets. Rei dos Dunnets SP. Yasmin, feliz aniversário de Renan Paris... Ai, fofo. Ó. Tá lindo esse Dunnets. Tá lindo. Caprichadão. Caprichadaço. Fizemos aí uma... Jabá mais merecido.